Se na luta anterior, Willi Zeng, Joana e Onchetic nos brindaram com possivelmente a melhor luta feminina de todos os tempos, Israel Adesanya e Yoel Romero levaram o público presente na T-Mobile Arena em Las Vegas para o outro extremo. Porque sem dúvida nenhuma, essa foi uma das piores lutas por cinturão da história do UFC, em que um parecia mais preocupado em não ser nocauteado e o outro em não cansar. Foi um verdadeiro duelo de encaradas na maior parte do tempo. O primeiro toque, inclusive, foi depois de 3 minutos de nada. Ambos correram pouco risco, entregaram no máximo ali tensão, mas no final das contas, entretenimento que é bom, zero. E o desinteresse em, de fato, engajar fica explícito na falta de eficiência. Romero acertou metade dos golpes lançados e Adesanya quase um terço. E a configuração foi mais ou menos a seguinte. Romero seguiu no seu esquema de preservar a energia, se fingindo ali de morto, fechado em guarda alta. Avançar era proibitivo porque Adesanya, com invegadura muito superior, mais rápido, jovem e habilidoso, o faria pagar no momento em que ele se abrisse. Adesanya faz o seu melhor trabalho, lutas excitantes exatamente contra caras agressivas, que levam a luta até ele, como o Robert Whittaker, o Derek Bronson e o Kelvin Gaston, por exemplo. Então, Romero ficou basicamente ali, no seu casco de tartaruga, caminhando pra trás. Acontece que, ao mesmo tempo, Romero é reativo, rápido no contra-golpe e ridiculamente contundente. No primeiro avanço, em que jogou um golpe no vazio, o adversário esquivou, o nigeriano acabou engolindo o overhand de canhota, em que seu olho quase saiu pela nuca. No segundo round, ele errou o timing de outro golpe e acabou contra a grade, recebendo uma blitz perigosíssima. A opção, então, era manter a distância e apostar na artilharia, ou seja, nos chutes de longa distância. Mas aí existe o óbvio receio do Rashler, vice-campeão olímpico e campeão mundial, catar a sua perna, jogá-lo no chão e despejar 100 quilos de chumbo na cara. Então vocês entendem como, do ponto de vista logístico, eles acabaram se botando em xeque e a vontade de não perder acabou falando mais alto? No final das contas, um acabou acusando o outro pela monotonia. Primeiro Adesanya, abre aspas. Não tive como dançar com alguém que não queria dançar. Fiz o que tinha que fazer, 25 minutos de foco e concentração. O jogo dele é manjado, são dois minutos parado e um agindo. Só o overhand no primeiro round me acertou e eu consegui, pelo menos, acabar com a perna dele. Depois o cubano acabou aplicando um sermão, mas parece ter se esquecido que contribuiu bastante para o show que vimos, abre aspas. As pessoas pagam o pay-per-view para ver uma luta, não para isso. Temos que respeitar o dinheiro das pessoas, elas trabalham muito. Se querem ver corrida, vão ver o Usain Bolt. Ele, Adesanya, não é um grande campeão, só correu. Dana White não culpou nenhum nem outro, só disse ter ficado chocado pelo fato dessa ser a última grande chance do Romero e ele não a ter agarrado. E para ser justo, antes de falar sobre o resultado, o Romero tem culpa sim no cartório por tantos resultados contestáveis. Em alguns momentos-chave, ele parece não ter senso de urgência, não estar preocupado em assegurar o resultado. Para mim, um dos melhores rushers da última década, tentar uma, duas quedas no máximo em 25 minutos contra um striker faixa azul de jiu-jitsu é absolutamente inexplicável. Eu entendo o medo da fadiga, mas faltando 8, 5 minutos, por que não deixar tudo o que tem? Ele saiu do octógono tranquilo, nem ofegante estava. Agora, sobre o resultado, voltamos à estaca zero, ao interminável debate volume versus potência. Adesanya tocou mais, foram 48 golpes significativos contra 40. Mas acontece que 52% desses golpes foram chutes baixos, que é verdade, transformaram a perna direita do cubano num rosbifão. Agora, 50% dos golpes do Romero foram contra a cabeça, e se o critério número 1 dos jurados é efetividade, para mim, esses golpes falaram mais alto. E vou explicar por quê. Nas regras unificadas do MMA, você pode ler o seguinte, abre aspas, o impacto imediato tem sempre maior peso do que o impacto acumulativo. Mas é bem verdade também que a compreensão física deles ajuda nessa nossa noção de impacto barra danos. Por mais de 100 quilos ali no octógono, o Romero vira um verdadeiro tanque de guerra. O Adesanya deu 3 ou 4 chutes limpos na sua cabeça, e ele simplesmente nem se mexeu. Enquanto cada golpe do Romero jogava o nigeriano bem mais leve e longe. Mas vamos lá, eu marquei 3 a 2, 48 a 47, Romero. Não odeio, não acho uma barbaridade, 3 a 2, Adesanya. Mas por hora, sem assistir a reprise, eu me reservo apenas ao direito de não concordar. Agora, o jurado que marcou 4 a 1, Adesanya, aí sim dá margem para todo tipo de especulação. Só lembrando que os jurados são como se fossem funcionários públicos americanos, contratados pela Comissão Atlética de Nevada, que é um órgão regulador estatal. Portanto, não é o UFC que os escala. No final das contas, é outra decisão contestável contra o Romero, que agora está com 3 derrotas consecutivas, sendo que eu marquei essas 3 lutas, a segunda com o Itaker, Borrachinha e agora o Adesanya como vitória dele. Ainda assim, o mais bizarro é que o cara segue sendo um lutador high profile, extremamente temido, e que bem ou mal está aí a uma ou duas vitórias de mais uma chance de disputar o cinturão. Se ele vence qualquer top relevante, um Jared Canoni, por exemplo, ele já pode pegar o vencedor de Borrachinha versus Adesanya. E mesmo com quase 43 anos, a verdade é que não há nenhum sinal claro de desaceleração. Conservar energia para não morrer no gás com tanta massa muscular é o modus operandi dele desde sempre. Quem sabe não é o destino do cara bater o recorde do Randy Kutur, campeão mais velho do UFC com 43 anos e 8 meses. Então não acho que esse é o fim da linha para o cubano, apesar dos pesares. Adesanya, por sua vez, já mata no peito Paulo Borrachinha, outra montanha de ser humano, lá para junho, julho. Borrachinha certamente vai partir para cima, e aí a configuração já é outra completamente diferente. E graças a Deus por isso. Como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa luta? Quem venceu na pontuação de vocês? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. No UFC 248, eu também comentei o Elie Zeng vs. Joana Yonchechik e a vitória de Rodolfo Vieira, a segunda no Ultimate. Vocês conferem clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.